Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Fazendo uma breve contextualização, em Portugal a utilização de cannabis para fins terapêuticos foi legislada em 2018. Muito embora já antes estavam aprovados medicamentos que contêem os tratos de cannabis, que eram utilizados para o tratamento de algumas patologias, como é o caso da esclerose múltipla. Verdade que há potencialidades terapêuticas reconhecidas à cannabis, seja no tratamento de diferentes patologias, seja no controlo de sinais e sintomas. No entanto, há que ter em atenção que essa substância é considerada uma droga e cuja utilização não controlada e de forma abusiva comporta graves e inegáveis prejuízos e riscos para a saúde humana. Assim, por exemplo, entre 2000 e 2015, os hospitais públicos portugueses registaram 3.233 internamentos por episódios psicóticos associados ao abuso ou dependência de cannabis. Quase 600 só no último dos referidos anos. Também de acordo com o relatório do CICADA, entre 2012 e 2016, 17, verificou-se um agravamento do consumo de cannabis, quer ao nível da prevalência, quer a nível da frequência de consumo. É, aliás, inegável que os canabinoides, quando consumidos por períodos prolongados, podem contribuir para o aparecimento ou agravamento de diversas e graves perturbações mentais, como são o caso das perturbações do pânico, perturbação bipolar, depressão, esquizofrenia, psicótica canábica e risco de dependência. Mas o consumo prolongado de cannabis pode ainda afetar algumas funções cognitivas, como sejam a fluência no falar, a atenção, a memória a curto prazo, daí podendo resultar uma diminuição, um déficit na aprendizagem. Convém também relembrar que, quando usados durante a gravidez, os canabinoides podem provocar nascimento prematuro e um baixo peso ao nascimento. Adicionalmente há estudos que evidenciam que a exposição entre a uterina à canábis aumenta o risco de déficit de atenção nas crianças e poderá gerar maior predisposição ao consumo de drogas na idade adulta. Por todos os fatos descritos, entre muitos outros que poderiam aqui ser mencionados, não surpreende que um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida de 2018 tenha advertido para os riscos da canábis. Considerou aquele conselho e passo a citar ser da maior importância a existência de um quadro jurídico seguro com requisitos específicos para a utilização de canábis para uso medicinal, garantindo que os benefícios da sua utilização superam os riscos inerentes e garantindo também a proteção da saúde pública e dos cidadãos, assegurando um adequado e eficaz quadro normativo com medidas de controlo e de fiscalização. Neste contexto, pergunto ao Sr. Deputado se o Bloco de Esquerda reconhece ou não a existência de riscos para a saúde humana que podem resultar do consumo desregulado de canábis. Pergunto-lhe ainda se, reconhecendo os riscos, tem o Bloco de Esquerda abertura, sim ou não, para se promoverem soluções conducentes para uma legalização responsável do uso de canábis. Uma dessas soluções poderia ser a venda de canábis apenas em farmácias, reforçando-se a perceção de que se trata de uma droga e garantindo a qualidade do produto dispensado. Uma estratégia de legalização responsável é necessária. Está o Bloco de Esquerda disponível para efetuar esse caminho? Obrigada. Obrigada. Obrigada.